E aí, estão preparadas para o vídeo de hoje? Finalmente trouxe o assunto de cabelos mistos. Aqueles cabelos mais esquecidos por quase todos? Aqueles que tem a raiz oleosa e as pontas secas? Então, finalmente eu trouxe uma explicação e algumas soluções pra você que tem esse tipo de cabelo. Oiê, pra você que não me conhece, meu nome é Isabelle Celustiano e eu ajudo você a cuidar do seu cabelo curtinho. Se você tem um cabelo grande, pode pegar essa dica também. Se você é o tipo de pessoa que tem um cabelo com a raiz oleosa e as pontas secas, esse vídeo é pra você. Ou cabelos mistos pelo fator de textura, aqueles cabelos que são um pouco grossos e também na mesma cabeça tem cabelos finos. O meu caso era assim antes do Rocotan, só que como ele tá muito seco agora nem considera ele misto, tá? Mas antes era misto, agora não mais. Se você tem um cabelo com a raiz oleosa e as pontas bem secas, bem-vindo ao mundo do cabelo misto. Ou se você tem texturas de cabelos diferentes na mesma cabeça, tipo cabelo mais grossinho com cabelo mais fininho, o seu cabelo também é misto. Mas nesse caso não precisa de um tratamento diverso como o do oleoso. Então vamos lá. Primeiro nós vamos entender o fator pelo qual o seu cabelo é misto. Se for aquele cabelo que naturalmente já é oleoso, mas tem as pontas secas por seguir um tratamento químico, ali um alisamento, umas luzes, ou seja qual for a agressão que ele tenha sofrido, mas tenha sofrido uma agressão, então ele é um cabelo naturalmente somente oleoso. As pontas estão secas pela diversidade da agressão que ele sofreu, né? Pela química que resseca, alisamento resseca, descoloração resseca, tintura. Então ali no caso ele é mais um cabelo oleoso. Só que como as pontas estão secas por fatores externos, o tratamento também vai ser igual a cabelos que são já naturalmente oleosos, mas que tem ali uma genética que tem uma pontinha mais seca, o que é normal. Então, saber aquele cabelo natural que não tem nada, assim, química, alisamento, progressiva, nada, e tem a ponta seca, então, esses cabelos também são mistos, tá? Depende muito do fator. Se ele é um cabelo misto por química ou um cabelo misto natural mesmo, a gente tem que saber diversificar e diferenciar esses fatores. Agora que você soube diferenciar qual o seu tipo de cabelo misto, eu vou falar de alguns tratamentos e opções pra vocês aqui, e vou indicar alguns produtinhos também. Alguns profissionais, de fato, indicam que você lava o seu cabelo, quando é nesse fator, com dois tipos de shampoo. Um shampoo para cabelos oleosos somente na raiz, você coloca ele aqui, espalha, não, você coloca na mão, espalha ele bem e vem aplicando na raiz, lava a mão, depois você pega um shampoo hidratante e lava o comprimento do cabelo. Isso mesmo, no mesmo momento, você lava com os dois shampoos. Para cabelos oleosos na raiz, lavou a mão, sem sobrar nenhum resquício, pegou outro shampoo, um hidratante, passou nas pontas aqui sem esfregar, somente inovando com o shampoo, e enxaga o cabelo. É uma boa opção? Com certeza é uma boa opção. Só que quem vai lembrar todas as vezes de usar dois shampoos? Então, eu trouxe uma opção bem legalzinha aqui para vocês, mas se você lembrar, é claro que é uma ótima opção para você, inclusive eu acho que é melhor que tem você usar dois tipos de shampoo. Mas eu trouxe outra proposta aqui, que eu já tinha falado num vídeo meu sobre cabelos oleosos, que vai te ajudar bastante. Você comprar um shampoo que não tenha tanto sulfato, tá? Porque sulfato é um agente muito agressor para o nosso cabelo. Nas pontas, você sempre usa pré-pull. Então, vamos lá. Antes de lavar os cabelos, você vai passar o pré-pull nele. Pegou o seu shampoozinho sem sulfato, que seja para cabelos oleosos, tá? De preferência. Ah, tipo para cabelos oleosos? Ok. Você vai pegar seu shampoozinho para cabelo oleoso e vai fazer a diluição nele. Isabelle, como que eu vou fazer a diluição? Nesse shampoo. Simples. Coloca num lugarzinho, numa bacinha, num potinho, a quantidade de shampoo que você usa normalmente e cobre com dois dedinhos de água. Mexe bem, aplica somente no couro cabeludo, lava, 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 lava. A água que escorrer, diluída com o shampoo, você vai somente passar aqui para tirar aquele pré-pull das pontinhas e lava o cabelo. Se necessário, repita a operação, que vai ser sucesso, gente. Algumas pessoas não gostam de shampoo diluído, dizem que desregula a formulação. Eu já acho que não tem nada a ver, não desregula nada. Passa sua testa para você poder sentir a sensação. E se você gostar, vira um ato querido seu. Usar dois shampoos ou fazer diluição de shampoo com pré-pull na pontinha passado antes, já são duas alternativas que você tem agora até o momento. Outra diquinha bem importante é jamais estimule o seu couro cabeludo. Como assim, Isabelle? Quando você passar, se eu falei isso anteriormente, foi no automático, tá, gente? Sobre aplicar o shampoo, enfim, foi no automático. Mas foca aqui nesse momento agora. Se você passar o shampoo diluído, não massageia com movimentos circulares, tá? Para você não estimular aquele couro cabeludo. Você, de fato, precisa sim do seu couro cabeludo sempre limpo, né? Porque oleosidade também vem de suja idade, mas na hora de você aplicar o shampoo, você esfrega fazendo zigue-zague. Não grosseiramente, né? Porque o seu cabelo é delicado. Esfrega, não em círculos, esfregando para aquele couro cabeludo ficar limpo, tá? Sempre limpo. É isso, não em movimentos circulares, esfrega de zigue-zague, ok? Nunca, em hipótese alguma, lavar o seu cabelo em água quente. A água precisa estar fria ou levemente morninha. Nada passando do morno para o quente. Porque fonte de calores, até mesmo a água, estimula que seu cabelo, que seu couro cabeludo, produza ainda mais oleosidade. Isso serve também para secadores. Nunca usar secador em temperatura extremamente quente ou escovas modeladoras em temperaturas quentes. Precisa ser do médio. Ou pode ser o jato frio também, que super funciona. Mas quente jamais. Não estimule mais a oleosidade do seu couro cabeludo. Ainda seguindo a linhagem do couro cabeludo, eu vou indicar para vocês um tônico que eu já coloquei aqui em vídeos passados, mas vou colocar novamente para vocês, que é o tônico da Boticário. O tônico anti-rebote, se eu não me engano o nome dele. Que depois que você lavar o seu cabelo normalmente, você pode aplicar ele somente no seu couro, tá? Ele vai segurar um pouquinho aí, que seu cabelo não produza tanta oleosidade. A linha matte da Boticário eu gosto bastante em relação para quem tem raiz oleosa. Não é público, somente uma indicação de coração mesmo. Principalmente essa linha aqui, anti-rebote, ela é fantástica. As meninas lá do meu Instagram, que eu sempre passo essa dica, adoram essa linha. Principalmente esse tônico aqui. E eles esgotam muito fácil, que o pessoal gosta bastante deles. Já que falamos bastante do couro cabeludo, devemos sim, de fato, falar das pontinhas secas, né? Porque elas existem ali. Eu já dei a dica do pré-poo, que ajuda bastante nas pontas. Que ajuda não, é essencial, galerinha. Usa pré-poo no cabelo de vocês. Se o cabelo for oleoso, usa somente nas pontas. Mas tem o óleo reparador também, que eu vou colocar a imagem de dois aqui para vocês. Que são os mais leves, que eu já testei até o momento, que servem para cabelo oleoso. Lembrando que o óleo reparador não se passa na raiz. Somente e bem nas pontinhas, tá bom, meninas? Esses dois. Passa todos os dias nas pontinhas secas. Mas lembrando também, gente, que ponta tem que cortar, tá? Não preserva essa ponta aí não. Ela não vai crescer para lugar nenhum se você não cortar ela. Corta ela. Ela precisa de um corte. Você cortando, revitaliza seu cabelo. Então, não tenha dó. Faça manutenção de corte a cada dois meses. Isar e máscara de tratamento. Vou fazer cronograma e aí? Vou passar esse cronograma onde? Você vai passar somente do comprimento para baixo. Mínima quantidade, tá bom? O cabelo seco precisa de uma quantidade a mais quando é totalmente seco, igual o meu. Seu cabelo for misto, não usa muita quantidade. Somente um pouquinho de máscara de tratamento. Espalha bem nas mãos, em luvas, pontas. Pode subir um pouquinho aqui, mas nunca. Pode ser alguma. Deixa o seu creme chegar no seu couro cabeludo, tá bom? Aliás, excesso de produto no couro cabeludo causa queda por entupimento dos poros. Não se esqueça disso. Então, máscara só na pontinha. E o seu cabelo precisa, sim, de tratamento, tá? Não vai se enganando que é porque ele é oleoso, ele odeia creme. É porque muitas vezes você usa da maneira errada. Então, hidrate essas pontinhas, pelo amor de Deus. Bom, eu acho que foi tudo. Eu acho que não ficou nada para trás. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não ficou nada para trás. Eu espero que vocês tenham gostado. Aliás, gente, você se inscrevendo aqui no meu canal, eu curtindo esse vídeo. Você está me incentivando a produzir mais conteúdos. E eu peço que você se inscreva e curta aqui, porque é muito importante para mim. Eu vou saber se você está gostando. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário que eu vou tentar te responder. E me segue lá no Instagram também, que lá eu tenho caixinhas de perguntas. E sempre dou o meu máximo para responder vocês, ok? É isso. Um beijo. E até o próximo. E até o próximo.